A CIDADE NO BRASIL 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 Esse número será colocado numa Assembleia e, portanto, será votado com certeza. Portanto, isso é uma matéria que será ultrapassada. Relativamente ao resultado de Toronto, o jogo já não foi tão a brincar como foram os anteriores. Acho que demonstramos uma equipa unida, muito aguerrida na sua forma de estar, com uma pressão muito alta sobre o adversário, mostrando uma grande vontade de vencer e, na minha opinião, ao pouco tempo de trabalho conjunto tenha feito, já há um grande sentido coletivo. E, portanto, tive a oportunidade de dar os parabéns ao domingo de paciência após o jogo e sinto-me extremamente satisfeito com a integração da equipa. Aliás, tive a oportunidade de ver o jogo ao lado do Dr. Eduardo Barroso. Comentámos os vários... Enfim, quantos votos estavam a ser contados. Comentámos a atitude da equipa e, fundamentalmente, hoje, aquilo que nos agrada dizer, como é evidente, é sentirmos que isto pode permitir ir vender mais umas gameboxes a partir de segunda-feira, que este é o novo desafio e, simultaneamente, que entrem mais sócios. Eu lancei o reto de passar os 100 mil sócios e penso que se estes pequenos atos ajudem a concretizar esse objetivo. Muito bem. Então, muito boa madrugada. Muito obrigado.